Mãe, irmã, sabe? Me dói, sim. Sim, né? Mas tem órgãos que a gente se estrangula. Não. 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 Não mexa. Ai, gente, tá. Bem, a mamãe tem que ter educação. Educação. Vale pra novo, pra velho, pra criança, tudo. Não é? Ai, eu fico louca, né, filha? E ela nem fez isso, não? Pra mim que eu posso, hein? Mas falei. Foi com o outro pecado. Ai, tô com o outro. Na Naíra, onde? Tem uma mulher que entra nada?